A justiça de São José do Rio Preto, no interior do estado, está investigando uma mulher que teria dado um falso testemunho e incriminado um homem inocente. Na semana passada, quatro anos após o primeiro depoimento, a comerciante confirmou durante o julgamento do réu que mentiu no processo penal. Agora é ela quem pode ir para a cadeia. A determinação foi feita pela juíza Glaucia Véspolis dos Santos logo após o julgamento que inocentou o vidraceiro Adriano Cabalcante de Melo, de 37 anos. Ele era acusado pelo Ministério Público de ser o dono e motorista de uma caminhonete usada em um tiroteio que matou uma mulher e feriu outras cinco pessoas em um depósito de bebidas. A funcionária pública, Luzia de Moraes Francisco, foi baleada na cabeça e morreu na hora. A investigação, para apurar se a filha da vítima cometeu o crime de denunciação caluniosa, foi pedida após ela ser ouvida no tribunal do júri. Peço perdão pela injustiça, por favor. A juíza entendeu que Andresa colocou um inocente atrás das grades. Por causa da afirmação dela logo após o crime, ele acabou sendo preso em flagrante e ficou recolhido no CDP por quase quatro anos e meio. No dia do julgamento, Andresa Aparecida de Souza falou com a nossa equipe. Ela não quis gravar entrevista, mas contou que, na verdade, o alvo era ela e não a mãe. O tiroteio fazia parte de um acerto de contas. Familiares teriam tentado vingar a morte de um parente no mesmo ano e, por isso, foram alvo da retaliação. Ela revelou que se confundiu e acabou apontando Adriano indevidamente como motorista da caminhonete. Segundo o promotor, Andresa teve tempo suficiente para dizer que tinha se enganado. Ela foi ouvida três vezes em juízo. E nas outras duas vezes, ela era veemente em reconhecer o outro réu que foi condenado, que é o Paulo. E ele acabou sendo condenado, inclusive. E, com relação ao réu Adriano, não obstante ela ser reticente, ela apenas dá alguns detalhes, ela insistia que ele estava na cena do crime. Agora, ela categoricamente diz que ele não estava e que ela teria reconhecido ele para forçar ele a delatar os outros. Então, ela sabia que ele era inocente. O advogado de Adriano acredita que houve falhas nas investigações. Desde o início, existiam indícios de que ele não estava na caminhonete e nem no local do crime. Por exemplo, uma diligência de reconhecimento, a autoridade policial deve colocar lado a lado pessoas com as mesmas características físicas para que o reconhecedor aponte aquela que entenda ser o autor do crime. Lá, não. Houve já um erro evidente. O Adriano foi levado ao encontro da Andressa para fazer um reconhecimento informal. Adriano foi o último a ser julgado. Todos os demais já tinham sido sentenciados pela justiça. Agora, com o caso encerrado, a Polícia Civil aguarda a requisição da justiça para instaurar inquérito contra Andressa.